Fala ai galera, beleza? Aqui é o Felipe, é com mais um episódio de Paco Gang, Guerreiros Capacalha, episódio número oito. Eu vejo mais um swing em quase duas horas sem meia, pra que que não viu? Bom, agora é Arena House, estamos quase no final com a série galera, quase cá, fiquei com as grandes cenas. Isso é isso, vamos esperar que todos possam o que é preciso para ganhar. Tudo está em torno a esta batalha, gente, nós temos que beat Marduk e Vladitor. Sim, qualquer um de nós fazemos até o final do turno, tem que pegar eles. Não se preocupe, Tigreira tem evoluído, não é possível que eu e ela vai perder. Garam tem evoluído também, nós estamos falando incrível! Alright, let's do this! It's go time! Bakugan Brawl! Let's take a break. I want to win again in the next match. I want to win again in the next match. Bom, vamos começar. We got this! Game start! Game start! player 1's turn. Player 1's turn. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 seu próximo CBU 2's turn só perdi let me show you how it's done I hate to admit it não Loss fui o que a mais uma fez as 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 O que é isso? 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 O que é isso?